Olha, Steph O que você está fazendo? Vamos comprar árvores de Natal Dani mostra vlog Dani faz vlog Então eu mostrava fazer vlogs de Natal Preparação de Natal E como vai ser o Natal para vocês Gente, olha só a quantidade de água que eu tenho aqui Olha que legal E tem vários pontos Dos Estados Unidos Como eu moro em San Diego Tem vários pontos de San Diego Vendo essas árvores E você pode escolher o tamanho Se você quer pequena, se você quer média, se você quer grande Ano passado a gente pegou uma pequeninha A gente começou devagarinho Esse ano eu quero uma árvore de verdade E vamos lá Yes! Música 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 Você gostou dessa aqui, ó Você gostou dessa? É difícil, viu, Janete? É muita abertão A gente achou uma ali que a gente gostou Mas ela era 159 dólares Jesus Está caro, a gente também deixou para a última hora Para comprar, né? Óbvio que vai estar tudo mais caro Mas eu vou achar Eu vou achar a minha árvore ideal Peraí Eu vou achar a minha árvore ideal 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 Você está feliz? Obrigado! Nossa felicidade! Agora eles vão embrulhar nossa árvore pra gente poder colocar no carro assim como a gente colocou a árvore dos meus sogros no carro também Ok, sem problemas Nós podemos ser melhor Esse é o primeiro árvore Isso é da sua árvore, vocês colocam seus nomes e o dado, vai ser a sua primeira ordem, vem da sua árvore. Obrigada! A gente coloca nossos nomes aqui, gente, já que é a nossa primeira árvore. Não? Que lindo! Adorei! Agora nós temos as árvores! Que lindo, gente! Vamos levar nossas árvores embaladinhas e começar a decoração. Maravilha, né? Eu acho que é fácil comprar árvores de Natal e depois ter que tirar do carro. Ela disse... Não, deixa eu ver, deixa eu ver. Ela disse, get out! Não, cara! Ela disse, é de juros! Ai, que lindo, gente! Olha que linda árvore! Tem um meio de verdade! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Música Tá vendo? Tá linda Tá bem linda A minha vai ser assim, verde e escondorosa Agora a gente tem que achar as decorações Eu não consegui comprar tudo Tô cobrando aos pouquinhos Porque daqui a pouco tem que decorar a árvore, né? Música 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 Gente, olha que legal, o que é o Christmas Crackers Isso aqui é bom pra você dar de presente de dia Música Que é bem comum a gente fazer de Natal E funciona assim, tem presentinhos dentro Cada coisinha que você abre um presente de novo Você vê, olha, tudo isso que pode vir dentro Música 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 Uma boa dica pra Música 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 A gente vai falar do anselho Música 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 Parece aqueles pintinhos, né? Música 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 Nós fizemos o trabalho perfeito. 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 Não adianta, ele tenta atento, mas sai bonitinho, né? Perfeito. Perfeito. Ai, gente, estou muito feliz, sabe? Foi a árvore que eu tinha pensado mesmo, viu? Lembra que, eu nem sei se vocês sabem, mas no meu primeiro Natal eu não tive árvore de Natal, porque naquela época não tinha dinheiro, né? Não deu pra comprar Não deu pra comprar uma árvore de Natal legal. Aí no segundo ano que eu estava aqui, eu também não tinha dinheiro pra comprar uma árvore decente. Comprei aquelas árvores de Natal de mesa que você coloca na mesa, assim, pra decorar. Era o que a gente tinha no segundo Natal. E não está entendendo nada do que eu estou falando, mas não importa. E o terceiro Natal a gente comprou uma árvore natural, só que era uma árvore pequenininha, não era grande, era uma árvore pequena, porque a gente também não tinha muito espaço no apartamento antigo que a gente tinha. Então a gente comprou uma pequenininha também. E eu falei pro Steppe assim, eu não quero uma árvore grande de verdade natural, de verdade grande que eu pudesse colocar na sala, que eu pudesse sentir o clima de Natal. E eu estou, assim, super feliz. De verdade, por ter conseguido pelo menos, não vou dizer que é um sonho, mas, tá, é um sonho na verdade ter na minha casa uma árvore grande. Eu estou bem feliz, eu prometo que eu não vou chorar porque eu sei que é final de ano, Natal a gente fica um pouco emotivo, mas foi muito legal. Obrigado por tudo, por fazer mais de Natal. Muito bonito, muito perfeito, assim. Você está me fazendo? Obrigado a você! Eu não sei quem você está falando. Então como você acha que eu tenho esse árvore maravilhoso? É porque você me ajudou muito. Eu peguei isso como um beijo. É verdade, ele ficou carregando, né? Ele carregou a árvore lá da loja até aqui. Eu disse pra ele muito obrigado por tudo, porque ele está fazendo... Obrigado, bonita! Obrigado, bonita! Eu acho, assim, é a primeira vez que eu estou me sentindo completa, assim, no Natal, viu? É o primeiro Natal que eu estou, assim, super, super, super feliz, de verdade. Super exciting, sabe? Pra viver. É a primeira vez. Então, eu estou muito feliz. Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas! Come join us! Come join us! Vem celebrar com a gente esse Natal! Merry Christmas! This year! Thank you, honey! Thank you so much! I love you! I love you too! E, gente, vai ter ainda muito mais vlog de Natal aqui no canal, porque a gente vai preparar no nosso apartamento novo, a nossa primeira Ugly Sweater Party. Ugly Sweater, você sabe, é uma festa super tradicional de Natal que tem aqui nos Estados Unidos, que os americanos fazem, que a gente tem que usar aqueles suéteres de Natal. E pode ser suéteres engraçados, feios, enfim. E a gente está bem exciting for this party, para essa festa, viu? A gente está super, super feliz de estar organizando. E eu vou mostrar os preparativos da festa, eu vou mostrar a organização da festa, eu vou mostrar como vai ficar meu apartamento todo decorado. Vai ser a primeira vez que vocês vão ver o meu apartamento novo também, que eu vou mostrar para vocês ele decoradinho. e eu vou mostrar como que vai ser essa festa com os nossos amigos mais próximos. E depois, claro, vai ter outro vlog onde eu vou mostrar o Natal com a família, com a família do Stefan, nossa família americana aqui, mais os amigos que vão estar junto com a gente. Eu vou mostrar a preparação dos cookies, que também é super tradicional aqui nos Estados Unidos, né? Fazer os cookies, decorar os cookies. Eu vou fazer também esse vídeo para mostrar num vlog aqui no canal de Natal para vocês e como que vai ser o nosso Natal aqui em família. Esse é o primeiro episódio, o primeiro vlog de Natal com a nossa árvore pronta. Me dizem se vocês gostaram. Gostaram da decoração? Toda em dourado, com alguns toques coloridos e vermelhos e verde. Gostaram? Eu estou tão feliz, nossa. Muito feliz de verdade. Feliz Natal, viu gente? Mas não acabou ainda, vai ter mais vlog de Natal. Mas Feliz Natal e muito obrigada por ter assistido o vlog, estar acompanhando a minha vida, que não é fácil também, você sabe que eu tenho uma rotina louca, mas eu vou trazendo cada vez mais vlogs para vocês aqui, além das tradicionais dicas que vocês gostam muito. Tá bom? Feliz Natal a todos vocês! Feliz Natal! Obrigada de novo. Obrigada de novo. Obrigada de novo. Eu amo você. Dê-me um abraço. Desculpa. Tchau, tchau.